Gênesis capítulo 2 verso 24 Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. Olá! Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos a ideia de Deus acerca do casamento, ou seja, a união de um homem e uma mulher. Depois de criar o homem, Deus criou a mulher. A mulher foi criada para ser uma companheira, uma ajudadora. E coube ao homem a responsabilidade da união, ou seja, pelo texto é ele que deixa a casa dos seus pais e vai até a sua mulher e se une a ela, se apega a ela. O mais interessante desse texto é que esse verbo apegar ou unir, dependendo da versão que você utilize, vem do hebraico deibak, que significa colar. Ou seja, na ideia original de Deus, o casamento é uma cola, é algo que não se desgruda, é indissolúvel. O pleno entendimento dessa significação faz, por exemplo, com que os noivos, antes mesmo do matrimônio, saibam exatamente o que vai vir a seguir. Ou seja, um relacionamento de cola, um relacionamento em que eles não vão se desgrudar. Já durante o casamento, o conhecimento deste sentido do que é verdadeiramente se casar, ou seja, uma cola, faz com que o casal tenha um relacionamento mais seguro e mais estável. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe e até a nossa próxima centelha. Um grande abraço a todos, que Deus te abençoe.